Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês uma caixinha de maquiagem, né, que eu fiz um pedidinho, bem pequeno mesmo, só pra mim tá colocando coisas, coisas diferentes, né, na minha loja da Shopee. Vou até deixar o link aí pra vocês, tá bom? Então, tipo, é uma novidade, né? A caixinha veio bem embaladinha, eu já desembalei algumas coisas pra mim tá dando uma olhada, mas, ó, veio esses dois, né, esses dois pedaços de papelão em cima. Aqui, ó, já tirei, tá vendo? Ó, não, veio esse daqui também em cima, tá? Não veio enrolado por nada. Aí, aqui, ó, tá meio bagunçadinho, porque eu já tirei algumas coisas dos plásticos, né, as paletas, porque eu pedi pouquíssima coisa mesmo, mas eu já tirei do plástico pra mim tá dando uma olhada, tá bom? Então, aqui, ó, pra começar eu pedi, eu pedi duas paletas de sombra, não sei se é assim que chama, mas é sombra pra sombrancelha, né, da Febela. Pedi dois, e aquele que vem com pincel, pelo que eu tô escutando o barulhinho aqui, ele é meio parecidinho com o da Ruby Rose, né, que o da Ruby Rose vende bem, né, mas eu não achei, então eu pedi dois, ó, da Febela, né, vieram duas aqui, que são quatro, né, quatro cores, tá vendo? Pedi duas, aí aqui pedi, pedi duas também dessa de glitter, ó, ó, pedi duas de glitter, essa é linda, linda mesmo, amei, achei muito linda, ela é da Vivay, não dá, o nome tá bem aqui, ó, bem clarinho, mas ela é da Vivay, tá vendo? Pedi duas, ó, duas da de glitter, uma já tá até vendida, né, e tem bastante cliente perguntando, porque eu postei no status, né, é, que eu tava com novidade, tem bastante cliente que tá perguntando, mas como eu não coloquei valor ainda, então nem passei ainda. Ó, peguei essas duas esponjinhas aqui, ó, da Macrylan, que é aquelas esponjinhas que servem pra pó, né, também, então vem duas, ó, no pacotinho, aí pedi esse combo aqui, ó, de esponja, ó, vem duas de cada cor, tá vendo? Vem duas esponjas, né, ó, e aqui atrás, ó, vem as caixinhas delas. Eu nem tirei nada ainda, nem montei nada também, mas eu vou montar, né, pra me tá divulgando. Então, eu peguei um combo, um, né, combo, é tipo um box, né, que fala, né, aí aqui, ó, peguei também essa palestra, esse trio aqui de blanche, que eu achei lindo, gente, achei muito lindo esse. E esse daqui, ó, vem um pouquinho de glitter nele, ó, é da Fenza, né, são três tons, então eu peguei duas, ó, peguei duas, aí peguei também esse kit, que eu achei ele lindo, maravilhoso, eu achei ele muito lindo. Peguei dois kits dele, ó, veio, eu gostei porque eles me mandaram em cores diferentes, né, as tiara, que vem, né, o, a tiarinha, né, de, pra você colocar, pra você fazer maquiagem. Aí vem aquela, aí não sei como que chama, essa esponjinha aqui, ó, que ela tem esses, é tipo, deixa eu ver aqui se tem como, aqui, ó, aqui, ó, aqui tá falando, ó, ó, vem o, uma peça, né, polvo facial, né, que seria essa roxinha aqui, ó, seria essa roxinha, né, aí vem uma, uma faixa, né, pra maquiagem, que é, que é essa faixa aqui, ó, e vem duas peças de esponjas pra maquiagem. Ai, gente, achei ela linda, olha que linda, que perfeita, dá pra dar de presente, dá pra dar de presente, de aniversário, porque ela já é, tipo, um kitzinho completo, é, assim, completinho, assim, bem fofo mesmo. Então, eu peguei duas, ó, e ela vem até na caixinha, por isso que eu falo, que já dá até pra dar de presente, de aniversário, tá, então, veio dois, aqui pedi dois prime, da Ruby Rose, esse prime é um pouquinho mais caro, mas eu, eu vi aí, que esse prime, é um prime maravilhoso, então, eu pedi dois, pra ter a pronta entrega, pedi dois prime também, que tava um precinho até, é, legal, pedi dois, da, da Max Love, veio rasgadinho aqui, ó, mas não tem problema não, ó, pedi dois também, dois prime, mais dois prime da Max Love, pedi dois, fixador de maquiagem da Fenza, aí desfocou aqui, ó, pedi dois, e pedi três, é, pedi três lenços micelar, sete em um, ó, ele demaquila, limpa, purifica, hidrata, suaviza, tonifica e refresca, ele, ele remove impurezas, e maquiagem à prova d'água, e ele é muito cheiroso, ó, gente, ele é muito cheiroso, pedi três dele, né, esses lenços, vou tá vendendo de dez, a doze reais, os lenços, tá, e por fim, é, por último aqui, né, mas não, não menos importante, né, peguei duas paletas, da Vivay também, essa paleta aqui linda, ó, achei ela linda, essa paleta, então peguei só duas, pra fazer um teste, e eu tô, e eu tô querendo pegar mais maquiagem, eu tô com outro fornecedor, que eu tô, é, estudando ele, pra mim tá pegando, porque o valor do outro fornecedor é um pouquinho mais, mais alto, né, o valor de investimento, eu tô estudando ele, pra mim tá querendo pegar nele também, tá bom gente, então é isso, meu pedidinho de maquiagem, espero que vocês tenham gostado, deixa um joinha pra mim, se inscreve no canal, e eu vou deixar o link aí, né, da minha loja virtual, online, né, da Shopee, e as outras, as outras coisas também, vou deixar os outros links aí pra vocês também, tá bom, tchau, tchau, fica todo mundo com Deus. Tchau,